Quem não aceita ver seu sonho destruído Quer lutar contra o inimigo Pra vencer ou pra morrer É na amargura de ver sua família Na miséria destruída Que se odeia a própria vida É a revolta no peito de Gideão Que representa a dor de Deus Na luta pelos filhos seus Lança fogo, Senhor Faz arder esse cantar Estou indo pra guerra Sinto uma grande revolta Trago uma dor no peito A mesma dor do Senhor Contra a situação Lanço fogo da fé no meu coração Lança fogo, Senhor Faz arder esse cantar Faz arder esse cantar Estou indo pra guerra Sinto uma grande revolta Trago uma dor no peito A mesma dor do Senhor Contra a situação Contra a situação Lanço fogo da fé no meu coração Procuro valentes Que terão lutar Crê em minha palavra Ela é a tua espada Jamais falhará Jamais falhará Legenda Adriana Zanotto